A CIDADE NO BRASIL Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Vou me ver assim chorando, vou me ver assim chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo era uma alegria Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo era uma alegria Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ela brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um poste Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Para o anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei meu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Oh cirandeiro, cirandeiro, oh A pedra do teu anel brilha mais do que o sol Oh cirandeiro, cirandeiro, oh A pedra do teu anel brilha mais do que o sol A pedra do teu anel brilha mais do que o sol